Faltam 126 dias para que Arthur Knoop tome o remédio Zolgensma e para isso a família do pequeno tem desenvolvido um mutirão de piques de um real. Até o momento foram arrecadados mais de 300 mil reais. Lembrando que a medicação a que Arthur tem direito custa 12 milhões de reais. O pai André Xavier destaca a mobilização que envolveu Manhoaçu e região na causa do pequeno Arthur Knoop Xavier. Ô Danilo, a campanha tem sido, graças a Deus, tem sido um sucesso. Essa campanha nos surpreendeu, a campanha começou exatamente mesmo no sábado. Então, na quinta-feira ela bateu seus 300 mil. Então, gente, a gente vem mesmo agradecer a cada um de vocês, agradecer a região de Manhoaçu. Manhoaçu, principalmente, toda a região que abraçou, abraça, né? Mostrou mais uma vez que abraça a vida, a causa do Arthur, a nossa luta, que não é fácil. Mas que a gente vai chegar no nosso objetivo, o Arthur vai tomar essa tão sonhada medicação pra dar a ele a melhor qualidade de vida possível. Então, é a nossa luta e vem mesmo agradecer e viu que deu. Tá dando super certo e as doações não parou, gente, e não para, tá? Não para porque essa luta a gente não consegue sozinho, a gente precisa de vocês. E a gente também agradece vocês, Danilo, porque sozinho não tem jeito. Isso, a gente conta com todo mundo. Como eu disse, é uma luta que sozinho a gente não consegue, né? É um valor surreal e tá faltando 126 dias, porque a bula brasileira prescreve a medicação até os dois anos. Então, a nossa luta mesmo é quanto tempo. A gente tinha tempo quando a gente descobriu, mas hoje a gente vê que o tempo do Arthur tá ficando curto. Então, a gente conta cada vez com cada um de vocês, quem puder tá doando, quem puder tá orando, pra gente tá dando esforça e também tá chegando nesse, pra conseguir comprar essa medicação. Ele convida as pessoas a conhecer a rotina de Arthur Knupi através das redes sociais, principalmente o Instagram. Isso, quem quiser conhecer mais a rotina do Arthur, pode acessar, gente, o Instagram do Arthur é ame.artur. É onde que a gente coloca mais, atualiza mais a questão do Arthur. Quem não conhece ainda, lá tá toda a história, tá todo o diagnóstico, como que é, o que que a gente... Por que que a nossa campanha tá acontecendo. E lá também a gente vê o dia a dia do Arthur, aonde que tá também a prestação de conta, de quanto tá arrecadando, de qual o valor que falta. Então, quem não conhece, quem quiser conhecer, tá lá no Instagram do Arthur, também tem o Facebook. E também, nossas redes sociais.